Música Debebeers! Que bolo incrível que a gente fez! A gente se superou, hein amor? Nossa, hoje arrebentou, meu! A gente fez um bolo, gente, maravilhoso que é um bolo de mousse de limão mousse de chocolate, junto com o bolo choco mousse da Fleischmann e o bolo de limão cremoso da Fleischmann. E todo mundo sabe que é muito, muito, muito difícil dar um nome para um bolo e a gente junto com a Fleischmann tá procurando o nome perfeito pra esse bolo que tem um choco mousse moussinífico e um bolo de limão cremoso espetaculoso e juntos eles formam um bolo moussinífico, espetaculoso É difícil mesmo dar nome mas a gente sabe que nenhuma palavra é tão boa quanto um bolo Fleischmann então bora pro nosso bolo então pra vocês entenderem esse bolo tem uma camadinha de choco mousse da Fleischmann depois uma camada de mousse de chocolate uma camada de bolo de limão cremoso uma camada de mousse de limão e por cima um dripped maravilhoso de ganache de chocolate então a gente começa pelo bolo de limão cremoso maravilhoso espetaculoso numa batedeira a gente começa colocando a mistura para bolo de limão cremoso da Fleischmann depois a gente acrescenta a manteiga os ovos e por fim o leite bate bem por 5 minutinhos ou até a sua massa ficar bem homogênea vocês sempre perguntam se dá pra ser batido a mão e dá pra ser batido a mão também então ficou bem homogênea a gente leva pra uma forma já untada e leva pro forno em 30 a 35 minutos 180 graus e o forno sempre pré-aquecido, tá? a gente leva ele antes do choco mousse porque o choco mousse ele assa um pouquinho mais rápido então enquanto ele tá lá no forno a gente parte pro choco mousse então em uma batedeira ou a mão se vocês quiserem a gente coloca essa mistura de choco mousse mousse significa maravilhosa e depois a gente já acrescenta os ovos depois o leite e depois a manteiga bate bem por 5 minutinhos ou até ficar bem homogêneo depois a gente coloca em uma forma untada com manteiga e chocolate em pó depois leva pro forno a 180 graus de 20 a 30 minutinhos ou até você colocar o palitinho e sair limpinho antes da gente partir pros nossos dois processos das nossas duas mousses a gente tem que esperar os nossos dois bolos saírem no forno então depois que eles saíram a gente espera eles esfriarem e aí a gente começa a fazer a nossa mousse de chocolate então pra mousse de chocolate em uma panela a gente vai derreter o chocolate com creme de leite fresco atenção que tem que ser creme de leite fresco porque a gente vai colocar direto na panela a temperatura vai ser alta esse furo de caixinha vai talhar mistura bem até tudo se derreter aí você vai ver que vai formar uma ganache maravilhosa super aveludada incrível é importante a gente passar a nossa ganache pra outro recipiente levar pra geladeira porque quando a gente for incorporar ela tem que estar bem fria aí a gente bate o creme de leite fresco na batedeira e incorpora um no outro vai incorporando devagarzinho pra gente não perder essa mousse airada que ela tá ficando então depois que a nossa mousse ficou pronta a gente vai adicionar a gelatina sem sabor aqui eu usei a gelatina sem sabor da Flashman em pó que é muito fácil a gente coloca em 5 colheres de sopa de água e leva pro micro-ondas por 15 segundos hidratou a gelatina a gente tira e já coloca na nossa mousse mexe bastante e reserva enquanto isso a gente vai fazer a nossa mousse de limão bem gostosa a gente vai fazer no liquidificador e acreditem é muito fácil a gente começa colocando o leite condensado depois o creme de leite depois o limão as raspas do limão e por fim a gente coloca a gelatina já hidratada do mesmo jeito que a gente fez o mousse de chocolate bate tudo bonitão e reserva e antes da gente montar o nosso bolo a gente tira os topinhos dos dois bolos do choco mousse e do limão cremoso tirou o topinho guarda pro café da tarde e agora a gente parte pra montagem do nosso bolo a montagem é muito 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 importante que você tenha uma forma removível pra gente conseguir tirar depois e uma folha de acetato em volta então a gente começa colocando primeiro o choco mousse ajeita bem bonitinho as pontinhas tenha certeza que o seu choco mousse tá em toda a sua forma depois a gente parte pro mousse de chocolate e leva pra geladeira antes da gente colocar o disco do limão fica 20 minutinhos na geladeira pra gelatina firmar bem na hora que a gente colocar nosso disco de bolo de limão ele não afundar a gente coloca o nosso disco de limão e depois por cima a gente coloca o mousse de limão vai pro freezer por pelo menos duas horas a minha dica é faça do dia pra noite pra ficar mais tempo enquanto nosso bolo está no freezer a gente quer muito que vocês usem a imaginação de vocês escrevam aqui embaixo o nome perfeito pra esse bolo porque dar nome pra bolo é muito difícil mas a gente sabe que vocês são muito criativos o meu nome que eu vou dar pra esse bolo qual que vai ser? é choco limoníssimo olha eu gostei choco limoníssimo muito chique amor qual que é o seu nome pra esse bolo? pode ser difícil mas eu acho que vai ser algo como limomousse latte pm meu Deus latte pm é uma palavra só não tem espaço nem nada nem apóstolo que tem gostei quero ver se vocês conseguem ser mais criativos que o Victor então comenta aqui embaixo o nome perfeito pra esse bolo depois dá um like e escreva esse sininho ou seja faça todo o combo que tem direito aqui no TP enquanto tá no freezer a gente parte pro nosso ganache que é esse drip bonitão que a gente vai fazer por cima e é muito 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 fácil então a gente coloca em um bowl o chocolate e o leite e leva pro microondas um minutinho pode parando de 30 em 30 segundos pra ver se já tá derretido e vai derretendo até ficar nessa consistência chegou nessa consistência espera um pouquinho até o bolo sair do freezer se o bolo saiu do freezer a gente já coloca na própria boleira que a gente for servir e já tira o acetato com uma tesoura vai tirando devagarzinho e vai descolando o acetato do seu bolo e perceba a magia gente fica muito lindo depois que a gente tirou o acetato a gente parte pro drip it aqui eu fiz em uma bisnaguinha se vocês não tiverem essa bisnaguinha vocês podem fazer com a própria colher e vai empurrando devagarzinho pra cair bem bonitão depois corta o pedação e vai ser feliz com esse choco e nem lembra mais é difícil falar essas coisas mas não tem palavra que descreve né gente é muito bom e vai ser feliz 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 Legenda Adriana Zanotto